Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no momento o BIMEP. E para começar essa aula de hoje, eu tenho aqui uma questão da prova da primeira fase nível 2 de 2023. Essas aqui são para os alunos que fazem oitavo e nono ano, certinho? Olha só a questão. Elisa cortou 4 quadrados iguais dos cantos de um cartão retangular. Para montar uma caixa sem tampa, as faces laterais da caixa tem áreas 24 cm² ou 28 cm², conforme a figura. Ele já deixou destacado na figura essas áreas aí. O volume da caixa é de 168 cm³, né? Ou seja, se a gente fosse calcular o volume aqui dessa caixa, nós teríamos um valor de 168 cm³, como ele está informando. Qual é a área do cartão antes de ser cortado? Ou seja, ele quer que a gente calcule essa área aqui, né? Antes dele ter cortado esses cantos. Olha só, vamos fazer assim. Como ele deu a informação sobre o volume da caixa, vamos pegar as dimensões da caixa e determinar algumas letras aqui para serem essas dimensões, para ajudar a gente. Então, essa daqui eu vou chamar de A, essa altura eu vou chamar de C e essa aqui a largura ou a profundidade eu vou chamar de B, né? Então, deixa eu ajustar. Essa aqui vai ser C e essa aqui vai ser B. E como ele falou que o volume é 168 cm³, se eu multiplicar as três dimensões, já que essa caixa, ela lembra aqui um bloco retangular, então multiplicando as três dimensões nós vamos ter o volume. Então, quer dizer que ABC é igual a 168, certo? Como que isso pode ajudar a gente? Olha só, trazendo essas letras aqui para essa parte da caixa que está planificada, nós podemos dizer que essa parte aqui é A, esse ladozinho aqui é C e essa outra parte aqui seria B, né? Referente aos 28 cm². E aqui a gente sabe que nós temos retângulos aqui, ó. Então, nós podemos utilizar essas informações para fazer a relação entre a área desses retângulos e essas letras. E acabar descobrindo quais são as dimensões desse cartão antes dele ser cortado, né? Então, esse ladozinho aqui é C também. Deixa eu organizar essa letra C. E nós podemos dizer que A vezes C vai ser igual a 24 e B vezes C vai ser igual a 28. Calculando aí a área desse retângulo, certinho? Então, olha só, nós temos as relações ABC igual a 168 e as outras letras AC e BC com seus respectivos valores aí. E vamos substituir essas informações nessa primeira equação que a gente montou do ABC igual a 168. Olha só, nós sabemos que AC é igual a 24, então A vezes C é igual a 24. Eu vou ter que B vezes 24 vai ser igual a 168. Então, se eu pegar esse 24 e dividir esse 168, nós vamos encontrar o valor de B. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Olha só, então já deu certinho aqui para a gente fazer a divisão. Então, quando eu dividir 168 por 24, eu encontro o valor 7. Significa que o valor de B vai ser igual a 7. Eu tendo o valor de B, posso calcular o valor de C. Olha só, deixa esse valor guardado aqui, pega essa equação e onde tem o B eu coloco 7. 7 vezes C é igual a 28. Quando eu passar esse 7 dividindo esse 28, nós sabemos que 28 dividido para 7 é 4. Portanto, o valor de C vai ser igual a 4. Eu sei que C aqui é igual a 4. E agora que eu sei o valor de C, eu posso aqui descobrir o valor de A. Substituindo nessa primeira equação, AC é igual a 24. Então, A vezes o C, que é 4, vai ser igual a 24. Passa esse 4 dividindo, 24 dividido para 4, 6. Então, eu já tenho os valores de A, B e C. Agora, vamos remontar essa parte do cartão que foi cortado. Olha só, lembra que esse ladozinho, ele é C também. Então, nós temos C, C e A. Então, eu tenho que somar dois valores de C, 4 mais 4 mais um valor de A. 4 mais 6 é 10, mais 4 é 14. Significa que esse ladozinho aqui todo, ele tem a medida de 14 centímetros, beleza? E vamos fazer a mesma coisa para descobrir esse lado aqui de baixo. E aí, depois a gente calcula a área desse cartão. Então, lembrando que esse tem 14, vamos fazer aqui o de baixo. O de baixo, ele é quem? Ele é B e ele é C e C. Então, eu tenho que somar dois C e um B. Se o B é 7, o C, nós vimos que é 4. Então, eu tenho 7 mais 4 mais 4. 7 mais 4, nós temos 11, certo? E 11 mais 4, nós vamos ter 15. 15, significa que esse lado aqui que eu coloquei em azul, ele tem 15 centímetros. Beleza, descobri as dimensões do cartão antes dele ter sido cortado. E agora, nós vamos fazer o que ele está pedindo aqui. Deixa eu pegar um espacinho aqui para a gente. para a gente montar nessa última parte aqui da nossa resolução. Porque ele fala aqui no final, ó. Qual é a área do cartão antes de ser cortado? Esse cartão antes de ser cortado, ele é um retângulo também de 14 por 15. Se eu quero descobrir a área dele, basta eu multiplicar essas suas duas dimensões. Então, agora eu vou fazer 14 vezes 15 e com esse 14 vezes 15, nós vamos aí descobrir qual é a área desse cartão. Então, aqui eu tenho 14 vezes 15. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 1 é 5, mais 2 é 7. E 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 1 é 1. Fazendo a soma, 0, 7, mais 4, 11. E vai 1, 1 mais 1, 2. Então, a gente tem que essa área é de 210 centímetros quadrados. É a área do cartão antes dele ser cortado. E aí, nós podemos marcar a alternativa de letra D. Certinho, pessoal? Então, essa questão, nós marcamos aí a alternativa de letra D. Então, temos aqui mais uma questão. E ela começa assim. A malha triangular da figura é formada por 25 triângulos equiláteros. Então, ele está falando para a gente que essa figura aqui é formada por 25 triângulos equiláteros. Beleza. Com dois desses triângulos vizinhos, obtemos um losango, como os destacados em amarelo na figura. Ele está falando que podemos ligar dois desses pequenos e formar um losango, como ele pintou aí. Aqui ele deixou para a gente destacado três formações de losango. Beleza. Quantos losangos podem ser formados dessa maneira? Então, da maneira que ele mostrou, usando essa malha, que assemelha a um triângulo grande, quantos losangos nós podemos formar? Olha só, não é uma malha tão grande, então nós podemos fazer a contagem, de acordo com os padrões que ele passou para a gente. Então, vamos fazer isso? Olha só. Esse com esse aqui, nós podemos formar um. Com esse do lado e esse do meio, outro, não é? Dois. E seguindo a mesma lógica, três. Aqui eu já consegui formar três. Nós vamos fazer dessa maneira, parece ser bem prático. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais seis. Vamos ver o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui conseguimos formar nove. Vamos ver a parte de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Olha só. Com essa parte contada em azul, conseguimos formar doze. E aí, vamos ver quantos a gente formou no total. Olha só. Três mais seis, nove. Então, nove mais nove, mais doze. Nove mais nove, dezoito. Dezoito mais doze vai ser igual a trinta. Então, quer dizer, professor, que nós conseguimos formar trinta losangos utilizando essa malha triangular? É isso aí. De acordo com a nossa contagem, nós conseguimos formar trinta. Então, vamos marcar aí a alternativa de letra B. Olha só essa questão. Você olha e, aparentemente, ela parece ser, assim, um pouco mais complicada porque você pode pensar que ela pode ser até inviável de fazer dessa maneira, contando um a um, né? Mas a malha, ela não é tão grande. Se fosse uma malha bem maior, por exemplo, com uns duzentos e cinquenta triângulos, né? Aí sim caberia uma análise mais detalhada, né? Você poderia até tentar quebrar essa malha em triângulos desse tamanho, né? E aí chegar a uma resolução. Ou nós poderíamos quebrar a malha em triângulos menores, né? E fazer também a resolução. Mas como aqui a malha é pequena e essa ideia, ela, como a gente viu, né? Ela é simples e rápida. Então, nós vamos fazer por ela porque vai chegar também ao resultado. Importante que na hora da sua prova você responda, né? Da maneira que você vá atingir o seu objetivo, né? Não necessariamente utilizando regras mais complexas. Então, a gente marca aí a alternativa de letra B. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.